... Agora são 2 horas e 14 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça. Ela foi aberta pelo deputado Bruno Engler e, neste momento, o deputado Virgílio Guimarães faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Da representatividade das mulheres na política, às 14 horas e 15 minutos. A presidência do deputado Arlen Santiago e das deputadas Ana Paula Siqueira e Beatriz Serqueira. Às 14 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparece o deputado Arlen Santiago, as deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Leninha e o deputado Sávio Souza Cruz. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões, das duas reuniões anteriores, as quais são dadas, foram aprovadas e as subscreve. Compõe a mesa, excelentíssimas senhoras, defensoras públicas, Maria Cecília Pinto de Oliveira, coordenadora da Defensoria Especializada em Defesa do Direito da Mulher de Situação de Violência, Nuta em BH, representando a defessora pública Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Deputadas Ana Paula Siqueira, presidente da Comissão de Direitos da Mulher, André de Jesus, vice-presidente da referida comissão, Leninha, líder da bancada feminina nesta casa e Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação. Informada a destinação da reunião, ouve-se o hino nacional. Ato contínuo, fazem uso da palavra as deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira e de senhora Maria Cecília Pinto de Oliveira. Nesse passo, a deputada Ana Paula Siqueira procede à leitura da Carta das Mulheres de Minas, após o que o presidente profere palavras alusivas ao evento. Na sequência, fazem uso da palavra a deputada Leninha e representantes da diversidade das mulheres de Minas Gerais. A seguir, a presidência agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 31, às 14 horas, anunciando a hora do dia. Levanta-se a reunião. É esta a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Senhor presidente, não sei se poderia falar daqui ou dali, apenas fazer uma referência ao falecimento do nobre deputado Zaire Rezende, posso fazer daqui ou... Se o senhor puder ocupar a tribuna, é regimental. Necessariamente a tribuna. Muito obrigado. Deputado Virgílio, se vossa excelência não se importar, vou proceder apenas à leitura das correspondências, depois concedo a palavra a vocês pela ordem. Pois não, foi apenas uma tentativa de aproveitar o tempo, mas por obediência estrita à ordem do dia, fica, vossa excelência, portanto, com a leitura, posteriormente usarei a palavra do plenário. Perfeito. Com a palavra agora, o deputado Carlos Pimenta, para nas funções de primeiro secretário proceder à leitura da correspondência. Obrigada. 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 Correspondência da Assembleia. Ofício número 907, de 2022, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei complementar número 82, de 2022, que altera a lei complementar 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. Ofício 908, de 2022, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei 3.766, que modifica a lei número 19.572, de 10 de agosto de 2011, alterando a estrutura de cargos de direção, chefia e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, institui a gratificação de serviços de segurança para os militares e servidores que a especifica. Ofício também, ofício 909, do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei complementar 83, de 2022, que dispõe sobre a organização e funcionamento da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Ofício 910, de 2022, do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o projeto de lei 3.767, de 2022, que altera o quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, institui a carreira de auditor de controle externo e das outras providências. Mensagens do excelentíssimo senhor governador do Estado, Ramiro Zema. Mensagem número 200, 2022, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, do CONFAS. Mensagem número 201, 2022, encaminhando o projeto de lei número 3.761, 2022, que autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especificam e dar outras providências. Mensagem 202, 2022, encaminhando emendas ao projeto de lei complementar 75, de 2021, que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e das outras providências. São essas as correspondências, presidente. Obrigado, secretário. A presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, passa a palavra pela ordem ao deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, é com muito pesar que, como ligou a casa, o oferecimento do novo deputado, ex-deputado federal, ex-prefeito de Berlândia, Zaire Rezende. Foi uma liderança não só regional, mas do Estado inteiro, teve um papel político importante na retomada dos processos democráticos no Paris, teve uma ação cultural, uma ação política, uma ação... disputou cargos estaduais. Enfim, foi uma pessoa que marcou muito a vida política de nosso Estado e sempre com aquela ilianesa, com aquela tranquilidade, com aquele convívio amplo que sempre teve. Portanto, é com essa dor profunda que nós todos sentimos, que solicito a vossa excelência um minuto de silêncio em homenagem à perda desse grande menino. É, Rede Mental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passa a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Com a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, passa a palavra à deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra à deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, passa a palavra ao deputado Carlos Pimenta, que disporá de 15 minutos para a sua fala. Senhor presidente, meu amigo Bruno Engle, senhores deputados aqui presentes, senhores e senhoras deputados que estão em atividades remotas acompanhando essa reunião, meus senhores e minhas senhoras. Primeiro quero cumprimentar o prefeito municipal de Riacho dos Machados, prefeito Ricardo. Obrigado. Obrigado. Toda a sua assessoria na pessoa da ex-prefeita Domingas Paz, a nossa querida amiga Minga e a população de Riacho dos Machados. uma cidade pequena do norte de Minas, que realizou uma belíssima festa, as festas tradicionais do mês de maio, com a presença de inúmeros prefeitos, deputados federais, deputados estaduais e milhares de visitantes. Mas antes de falar dessa festa, eu gostaria de trazer uma preocupação muito grande que nós estamos com o município de Riacho dos Machados. E até ontem nós estávamos muito apreensivos, porque Riacho dos Machados tem uma mineradora, a mineradora Riacho dos Machados, uma mineradora exemplar com capital multinacional, capital brasileira e capital de investidores do país, do Canadá, e que exploram o ouro daquele município. São mais de 1.200 trabalhadores, famílias que dependem deste emprego. E por questões burocráticas, a Secretaria do Meio Ambiente e outros órgãos ambientais, eles tiveram que pedir um tempo para analisar as solicitações ambientais da empresa, e paralisaram as atividades daquela mineradora. Causou uma apreensão muito grande. Sorte nossa é que estivemos em Belo Horizonte, na SEMAD, acompanhando o prefeito Ricardo, assessoria jurídica, a nossa ex-prefeita Domingas, e encontramos uma pessoa sensível na SEMAD, uma pessoa muito competente, muito disposta a resolver em tempo recorde, e assim foi feito, que é a companheira, a subsecretária Ana, subsecretária de Regulação Ambiental, que trouxe para si o desafio de poder resolver as questões do município de Riacho dos Machados, e ontem tivemos a grata notícia de que foram superados todos os obstáculos e a empresa poderá voltar novamente às suas atividades e trazer os trabalhadores que estavam em férias, férias coletivas, para poderem ter os seus empregos. Eu fico pensando, meu caro Bruno, que aqui em Minas Gerais, as questões ambientais, elas são discutidas e são tomadas posições que a gente passa a não entender. Locais que deveriam ser paralisados, não são paralisados, e as empresas que cumprem as determinações rigorosas da legislação ambiental de Minas Gerais, parece que essas aí são os alvos preferidos daquela turma lá da SEMAD, ou pelo menos uma parte das pessoas que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente, e procuram de todas as formas atrapalhar a vida de quem quer trabalhar aqui em Minas Gerais. A legislação ambiental mineira, ela é muito mais rigorosa do que a legislação federal. e isso tem afastado os investidores. Isso tem feito com que pessoas que querem investir em Minas Gerais, quando eles tomam consciência do drama que vão enfrentar pela frente, eles paralisam tudo, eles saem de Minas Gerais e procuram outros estados que têm uma legislação também adequada, mas não têm pessoas que querem atrapalhar. Nós temos centenas de projetos paralisados na SEMAD para a implantação da energia fotovoltaica, empresas que querem transformar Minas em um dos maiores produtores de energia fotovoltaica do mundo. E as coisas não andam. É uma burocracia, é um Deus nos acuda quando a gente vai na SEMIG, a SEMIG fala assim, ah, o problema está lá na SEMAD, você vai na SEMAD, não tem quem dar uma palavra definitiva ou pelo menos dar uma noção do que está acontecendo. E a gente está fazendo, e a gente passa então por esse sufoco. Graças a Deus, Riacho dos Machados resolveu este problema, graças a Deus a empresa vai voltar a explorar o ouro do subsolo do município de Riacho dos Machados, trazendo novamente o ICMS para o município, trazendo novamente o apoio social ao município e trazendo os empregos da população de Riacho dos Machados, de Porterinha, de Serranópolis, de Paipedo, de Janaúba, de Nova Porterinha, porque nós dependemos desses empregos para manter a dignidade das famílias. Volto novamente à festa, parabéns, uma belíssima festa, estava todo mundo com o coração apertado, amargurado por causa da paralisação da empresa, mas agora a gente vai comemorar porque, graças à Ana, subsecretária, voltada para as questões ambientais, a sua sensibilidade, nós temos aí novamente o sorriso estampado nos rostos da população e das famílias que dependem desse emprego. Eu quero, por último, presidente, dizer que, hoje à tarde, às 16 horas, daqui a pouquinho, eu estarei com o doutor Robson, que é o diretor-geral do DR aqui em Belo Horizonte e nós vamos ver com o doutor Robson uma grande aspiração, uma grande necessidade e a grande solicitação hoje do povo de Montes Claros, do prefeito Humberto Soto, da Câmara Municipal, dos vereadores Aldair Fagundes, Maria Helena Lopes, Hilton Dias e vários outros Graça da Casa do Motor e vários outros vereadores e vereadoras que querem e precisam da pavimentação asfáltica da estrada que liga Montes Claros a Coração de Jesus passando pelo Distrito de São João da Vereda. Essa estrada já teve, já esteve no programa Caminhos de Minas lançado pelo então governador Antônio Anastasia e essa estrada ela estava até boa razoavelmente boa patrulhada e cascalhada mas veio a Copasa na implantação da dutora que liga que vai trazer a água de Montes Claros a água do Rio São Francisco no município de Ibiaí para Montes Claros e o trânsito de caminhões para baixo para cima hoje inferniza infernizam as vidas dos moradores às margens dessa estrada principalmente o distrito de São João da Vereda tivemos na semana passada uma grande audiência pública na Câmara Municipal de Montes Claros e foi incumbido foi incumbido de estar hoje no DR conversar com o doutor Robson conversar com Fernando Marcato para que a gente possa ter o projeto de pavimentação dessa estrada é uma estrada importante é uma estrada que interliga todo um vale produtor entre Montes Claros e Coração de Jesus para drenar para poder escoar a produção de hortifruti grangeiros de hortaliças enfim para que essa grande produção chegue em Montes Claros não fique aí no meio do caminho com os buracos estragando estragando os carros e a Copasa vai ter que entrar nesse processo porque meu caro Vigílio essa estrada a Copasa passa dezenas de carros por dia imagina você morando numa fazenda no sítio em São João da Vereda e ver aquele mundaréu de carro passando levantando poeira fazendo barulho trazendo aí essa preocupação trazendo prejuízo a população e nós vamos pedir ao governo que inclua essa estrada no programa viário de Minas Gerais para que o projeto seja feito o mais rapidamente possível e com esse projeto pronto nós vamos mobilizar todas as lideranças políticas de Montes Claros de Coração de Jesus para que a gente possa asfaltar essa estrada que é uma estrada muito importante que vai diminuir distâncias que vai escoar a produção mas vai trazer tranquilidade à população principalmente de São João da Vereda e por último presidente eu quero manifestar aqui a minha alegria a minha satisfação com o nosso governador Romeu Zema que é um governador que cumpre a sua palavra é um governador sério correto competente e ele anunciou a construção das três pontes sobre o Rio São Francisco a primeira delas ligando a cidade de São Francisco ao município de Pintópolis as máquinas já estão lá o canteiro de obras já está instalado e essa grande ponte ela será então iniciada para poder interligar o norte de Minas com o centro-oeste mineiro uma área produtora uma área rica uma área que produz grãos uma área que nós temos ali centenas milhares de hectares com o pivô central com investimentos da iniciativa privada e essa área ela vai ser agora sim valorizada pelo governo Zema e essa ponte já se inicia as outras duas pontes a ponte que liga Matias Cardoso a Manga olha é fantástica é a interligação de todo o norte de Minas com o sul da Bahia porque você tem a estrada lá que vai para a barreira lá para o sul da Bahia e essa ponte é fundamental ela vai ajudar também no escoamento da produção da produção agrícola principalmente aquela parte que compete ao município de Matias Cardoso levando aí os produtos que são produzidos lá na Jaíba lá no projeto Jaíba para o centro-oeste e a terceira ponte eu comemoro muito essa essa inclusão dessa ponte o projeto já foi autorizado a licitação vai ser agora dia 21 de junho aí no DR e no dia 21 de junho vai ser dada a largada para que se faça a licitação do projeto arquitetônico dessa ponte que liga o norte de Minas à cidade de São Romão a cidade de São Romão é uma das pouquíssimas cidades que fica do lado de lá nas margens esquerda do São Francisco também interliga Santa Fé de Minas interliga todo aquele centro-oeste área produtora São Romão é a quarta maior cidade produtora de grãos de Minas Gerais uma cidade que precisa ser valorizada e o governador Romeu Zema está valorizando a cidade de São Romão uma cidade que vai valorizar Santa Fé e o governador Romeu Zema está valorizando a cidade de Santa Fé então eu queria muito agradecer ao governador pelo início da ponte São Francisco por já estar pronto o projeto de Matias Cardoso e a manga e por autorizar agora dia 21 de junho nós vamos estar presentes as autoridades de São Romão de Santa Fé de toda aquela região de Ubaí elas estarão presentes para que a gente possa testemunhar esse ato histórico que vai passar para a história do norte de Minas que vai passar para a história de São Romão e vai passar para a história da nossa Minas Gerais como governador que teve a sensibilidade a coragem que manteve a sua palavra e vai poder nos presentear com essas grandes três pontes sobre o Rio de São Francisco devolvendo e proporcionando verdadeiramente o progresso e o desenvolvimento para o norte de Minas muito obrigado Obrigado deputado Carlos Pimenta passa a palavra agora ao deputado Virgílio Guimarães senhor presidente senhores deputados e deputadas inicialmente deputado Carlos Pimenta quero me somar o seu pronunciamento a respeito da carência do sistema viário não só do norte de Minas de todo o estado e lembrar que essa casa já votou muitas muitas já nessa legislatura muitas recomendações no sentido da estruturalização de rodovias precárias e com importância regional e eu quero lembrar aqui que nós temos uma oportunidade ímpar deputado Carlos Pimenta de talvez solucionar isso ainda esse ano pelo menos do ponto de vista de alocação de recursos porque está ainda em andamento está ainda em andamento a discussão a respeito do acordo complementar do estado enfim com a Vale do Rio Doce com a HDPD ali sobre a tragédia de Mariana ali e os recursos seriam muito mais robustos do que aquelas que foram votadas seria importante inclusive que nós colocássemos a assembleia com a altivez que teve ao fazer as modificações que fez inclusive afrontando de certa maneira aquilo que parecia a usurpação do poder legislativo da casa e afrontou a favor da constituição a favor do poder legislativo da casa e fez as alterações quem sabe nós vamos colocar também uma lista daquelas rodovias que foram estadualizadas nesse sentido nós temos uma oportunidade e espero que a gente possa de conjunto fazer esse esforço e enviar um grande um hall também expressivo para que seja incorporado de imediato nesse novo acordo que espera que saia não só dessas estradas vicinais das estradas locais mas algumas grandes obras viárias eu me lembro que por exemplo Juiz de Fora nós temos Rodoanel de Belo Horizonte mas Juiz de Fora não tem nós temos a via 440 que nem está ligando ainda a 040 só um rápido a parte eu quero eu acho que o pronunciamento do amigo Vigílio ele vem complementar o que nós estávamos dizendo nós precisamos dentro do programa de interligação de várias regiões lá no norte de Minas no estado todo nós temos no mínimo umas 100 estradas que precisam efetivamente serem pavimentadas para poder trazer a mobilidade e o desenvolvimento são estradas pequenas mesmo mas a gente tem que começar a adiantar eu falo isso porque a gente precisa do projeto eu acho que no momento em que ocorrer essa esse acordo aí do estado com a Vale em decorrência aí da 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 história que aconteceu em Mariana o fatídico acidente de Mariana levando prejuízo para o estado todo isso vai acontecer chancelado pelo Tribunal de Justiça e pela Assembleia de Minas então o que a gente tem que fazer é correr porque muitas dessas estradas já tem um projeto só precisam ser adequados e então parabéns eu acho que nós estamos falando na mesma língua e vamos nesse caminho aí fazer com que o governo possa atender não só as reivindicações da gente mas de toda Minas Gerais parabéns muito obrigado deputado eu gostaria até quem sabe vossa excelência e alguns outros a gente sugerir a mesa vejo a presidência aqui adióquia do nosso Bruno Engler também poderia nos ajudar a levar essa questão um ex-membro da mesa o Cristiano que está ali para a formação de uma comissão para a curto prazo consultar a Assembleia consultar os anais da casa e nós prepararmos um pacote digamos assim para ser levado em nome da casa em nome da casa como um pacote de sugestões para ser incorporados de imediato sem aquele esforço brutal sem aquelas aquilo que foi feito na vez passada pudéssemos de imediato se eu colocar aquilo que fosse entendido desde já fosse a vontade do povo expresso através da Assembleia a Câmara Federal constituiu uma comissão aqui tem uma da participação popular mas a comissão de participação popular da qual faço parte presidida pelo nobre deputado Marquinhos Lemos ela tem um caráter um pouco diferente ela é uma espécie de orçamento participativo da Assembleia então ela cuida de um de um setor nós poderíamos fazer uma grande consulta aqui e não uma consulta pública diretamente mas fazer uma consulta daquilo que já chegou aqui daquilo que está nos anais da casa aquilo que a Assembleia já pediu a estadualização e aquele programa de conclusão das pequenas ligações das médias ligações tão necessárias fica aqui portanto uma sugestão que levarei aos demais deputados para constituirmos aqui uma comissão especial ou extraordinária não sei bem qual seria a sua natureza e viabilidade nesse período para ter um diálogo com os comprometentes o Ministério Público Federal o Ministério Público Estadual com a Defensoria e isso ficaria muito à vontade que independe da questão eleitoral porque tudo isso que for negociado não será aplicado agora a curto prazo tudo isso ficará para execução no próximo governo portanto nós teríamos até uma isenção política eleitoral não quer dizer que a Assembleia não possa ter posição política eleitoral pode e deve ela representa o povo o povo tem opiniões e essas opiniões estão refletidas aqui portanto fico aqui a minha sugestão e vou preparar essa sugestão para que nós possamos fazer só para não deixar em suspenso o último assunto algumas obras de porte como as pontes aqui anunciadas fica à vontade que já tive a oportunidade de me dedicar imensamente às pontes do São Francisco aqui na condição de deputado estadual mas como eu citei algumas obras de porte poderiam e deveriam ser inclusas porque os grandes contornos rodoviários já foram feitos como é o caso esse aqui da Grande BH ainda existe um debate sobre o traçado sobre a sua a sua licitação mas como eu diria como eu disse conhecendo o juiz de fora como sei ali nós não temos um contorno nós temos a 440 parada não liga nem numa ponta nem em outra o então ministro Tarcísio esteve lá prometeu fazer uma ligação com a 040 o que já seria um grande avanço um grande avanço porque nós temos lá em juiz de fora um Expo Minas que é um elefante branco porque não tem acesso ele quase não é utilizado nós temos infelizmente até hoje um trânsito de passagem uma parte do trânsito de passagem de acesso a 040 que passa ainda dentro da Universidade Federal de juiz de fora portanto esse esse ramo da ligação já resolveria esses dois problemas mas nós temos um outro problema mais sério que é a ligação de juiz de fora com o Goianá passando ali para o Coronel Pacheco e a sua ligação com o aeroporto que é um aeroporto que é o segundo maior aeroporto de Minas Gerais o aeroporto de Goianá o aeroporto regional portentoso só não é maior que o de Confins e também é inteiramente subutilizado por falta do acesso que pode ser feito então um acesso de um lado de juiz de fora um acesso no outro inclusive a BR não me lembro o número se não me engano 297 que dá o acesso a uma série de municípios da zona da mata que poderiam também com pequena interligação preservando o meio ambiente um parque através de túnel eu acredito o recurso seria muito menor mesmo com a preservação integral da malha urbana sem afetar a malha urbana sem afetar a questão ambiental de juiz de fora nós poderíamos ter um anel importante ligando portanto um lado da zona da mata que é a 040 ao outro lado chegando até a 297 se não me falo de memória sobre o número do BR que é a que vai para demais cidades da zona da mata e a MG fundamental que deveria fazer o trânsito rápido de juiz de fora até até o aeroporto portanto nós teríamos uma infinidade de propostas digamos que a gente optasse aqui também por fazer duas 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 propostas digamos o detalhamento das propostas viárias o detalhamento daquilo que já está aqui na casa é uma comissão rapidamente faria esse levantamento vendo as cidades médias que tem impacto regional que ainda precisa de fazer os seus contornos com recursos dessa dimensão nós poderíamos solucionar a curto prazo esse problema sem contar naturalmente algumas obras que teriam que haver lembrando que a Vale a PHP que teriam que honrar essas compensações muito mais robustas muito mais voltosas do que as colocadas no Varo do Parapeba na Cália do Rio Parapeba nós teríamos condição de fazer inclusive como obra nacional porque alguma coisa tem que ser feita fora de Minas do Espírito Santo eu me lembro aqui da da Hidrovia do São Francisco que já vem sendo debatida a longo tempo desde o governo do JK que foi criada a Codevasf que tinha como objetivo fazer essa hidrovia enfim fazer um válido desenvolvimento ali seria o momento de deslanchar essa obra à medida que nós teríamos pelo que se comenta 15% desse recurso 15% de 100 bilhões são 15 bilhões para ser investidos pelo governo federal então essas obras de maior vulto elas deveriam caber nesse orçamento do governo federal e as obras os investimentos que viriam para o orçamento de Minas tal como fizemos aqui na Assembleia em relação àqueles 11 bilhões da compensação do Paropeba nós poderíamos destinar de uma maneira criteriosa e um pouco mais com uma plantação já mais definida colocar também nesse novo acordo portanto são as sugestões que deixo o pronunciamento que faria aqui que era dando sequência na questão da mulher deixo para outra ocasião lembrando que eu fui constituinte na época recebi o prêmio Berta Lutz um dos que foram defensores do feminismo em todos os seus os seus aspectos mas eu demandaria de tempo para poder falar explanar vários assuntos a questão da maternidade do direito de ser mãe o nexo que tem em aspectos que ninguém pode defender ninguém a favor de aborto porque ninguém defende que se faça isso nem quem pratica mas a questão de saúde pública em vários momentos em vários aspectos mas isso demanda uma discussão bem maior bem mais criteriosa e não quero fazê-lo aqui de uma maneira superficial enfim eu creio que fico então aqui pelo que me apaixonei pela questão que eu me dedico que é na questão orçamentária e esse é um aspecto orçamentário importante que é de buscarmos de uma maneira organizada ter uma participação proativa da Assembleia Legislativa de Minas na elaboração do acordo que será feito com a Vale com a BHP com relação àquela tragédia terrível lá de Mariana e essas compensações tem que ser feitas tem que ser robustas e sobretudo tem que ser democráticas discutidas com o Estado inteiro e o espaço melhor para isso é essa Assembleia Legislativa tenho dito Obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra deputado Cristiano Silveira Caro presidente colegas deputados deputadas público presente também aqui os servidores da Assembleia uma boa tarde a todas e a todos eu venho aqui hoje nessa tribuna presidente para comentar as últimas falas do governador Romeu Zema na imprensa o governador Romeu Zema tem uma obsessão pelo PT tem uma obsessão pelo ex-governador Fernando Pimentel a grande obra do governo Zema eu já disse isso aqui outras vezes é falar mal do governo passado nós estamos aí há três anos e meio praticamente deste governo há quatro meses da eleição e a maior obra de Romeu Zema é falar mal do governo passado ele governador Romeu Zema que foi a justiça para não cumprir a lei do piso a constituição mineira que foi a justiça para não cumprir acordo com a segurança se esquece que o governo passado que ele tanto critica valorizou os servidores da forma que ele não fez fizemos a progressão de carreira demos um aumento para os servidores da educação criamos a lei do piso como a crise se agravou não foi possível avançar mais do que gostaríamos mas entregamos muito melhor do que nós pegamos a situação de servidores de Minas Gerais acordos que foram feitos com a segurança as parcelas negociadas pelo desgovernador Anastasia foi no governo passado do PT que nós honramos esses compromissos e outros mais que eu poderia citar e ele passou o governo todo falando do PT e se beneficiando se beneficiando de algo que nós deixamos que foi eliminar que suspendeu a dívida do Estado com a União que permitiu que ele começasse a organizar as contas inclusive eu preciso lembrar aqui aos servidores que o fim do parcelamento do salário já poderia ter acontecido desde o começo do mandato ele não deixou de fazê-lo porque não tinha dinheiro deixou de fazê-lo por opção política se no governo passado não era possível pagar o salário integralmente em que pese que não havia atraso de um mês para o outro mas não era possível por causa de uma contingência financeira o problema da crise financeira já o governo Zema que pega uma situação melhor do Estado não fez por opção demorou dois anos para colocar em dia então esse governo que passou o mandato todo falando mal do PT é um governo que investiu menos em infraestrutura vamos pegar aqui dados de 2021 consolidados menos do que o período de 2016 a 2018 no governo do PT nós com toda a crise que nós passamos enfrentamos em Minas Gerais não deixamos o povo andando na buracada nas estradas estourando pneu quebrando o carro colocando em risco a vida das pessoas atrasando a ambulância para levar paciente sem dinheiro em caixa em crise nós cuidamos das estradas e o que se tornaram as estradas de Minas Gerais um desastre ele mesmo Romeu Zema disse em entrevista no dia 22 de maio de que as estradas de Minas Gerais estavam piores que as estradas da Ucrânia ao máximo do atestado e da confissão de incompetência 3 anos e meio faltando 4 meses para a campanha agora ele anuncia que vai começar um programa um programa de mais de 2 bilhões de recuperação de estradas e de pavimentação de estradas ora o povo mineiro conhece bem como é que funciona a política e o povo mineiro desconfia daqueles que buscam soluções nos anos eleitorais esperou tanto tempo esperou as pessoas sofrerem durante todo esse período mais de 3 anos 3 anos e meio para agora dizer que vai começar a consertar alguma coisa porque não fez antes porque não tinha dinheiro mentira a condição financeira do estado foi infinitamente melhor do que no governo passado que ele tanto critica que virou obsessão de desejo dele o Alexandre Calil ele tem uma fala interessante ele chegou a dizer isso na rede social ele fala assim ó Zema aparece comigo eu penso no papai todo dia penso no papai de manhã penso no papai de noite o Zema pensa no PT pensa no PT no Pimentel de manhã de noite de tarde é uma obsessão e aí eu preciso trazer isso aqui se tivesse passado o mandato e o governo cuidando das pessoas cuidando do estado cuidando do serviço público cuidando da infraestrutura menos eu não estava na situação que se encontra eu vou repetir com dinheiro em caixa porque a arrecadação do estado ela aumentou e muito aumentou e muito a arrecadação do ICMS teve um aumento expressivo só do ICMS dos principais itens como combustível energia e coisa e tal nós tivemos aí um aumento da arrecadação do estado muito expressivo muito expressivo mais de 34 bilhões de reais a arrecadação comparado com o período do governo passado é de mais de 80 bi então com o dinheiro não fez porque não quis terminou os hospitais regionais não terminou cuidou das estradas não cuidou não fez asfalto não ligou permitiu que Minas Gerais transformasse num queijo suíço queijo esburacado não cuidou do servidor pelo contrário faz um enfrentamento com o servidor vai à justiça contra o servidor do nosso estado foi negligente na pandemia cadê as escolas entregou a nova escola não entregou a nova escola não entregou a escola não entregou casa quantas casas populares do governo Zema com recurso do governo Zema foi entregue em Minas Gerais então um governo que não entrega a casa um governo que não entregou hospital um governo que não entregou a escola um governo que não cuidou do servidor não cuidou nem sequer da política assistencial da questão social porque promete dobrar o piso mineiro da assistência social dando alguns centavos por dia para as famílias mais pobres passar de 40 milhões para 80 milhões de reais para um orçamento de quase 100 bilhões é uma sacanagem é uma gozação com a cara dos pobres em Minas Gerais e me espanta muitas pessoas falaram para mim que é um bom governo é um bom governo não é é um governo chorão é um governo que só fica lamentando é um governo que fica aí resmungando para lá e para cá e não cuidou de Minas Gerais essa é a verdade como deveria cuidar vai dizer que a missão dele é não permitir que o PT volte olha gente o povo brasileiro quer a volta do PT olha o que aconteceu com o nosso país com o Brasil no Brasil venderam para a população e muitos compraram que a solução para o país era tirar o PT isso começou lá com a Aécio Neves tira o PT que esse país volta e gera emprego quantos empregos esse país criou depois que veio o golpe e que tiraram o PT estamos há seis anos fora do governo tira o PT que acaba a corrupção tira o PT que acaba a crise a gente sai da crise tira o PT que vai virar mil maravilhas eu pergunto a quem está me acompanhando entregaram para vocês um país melhor entregaram-se a população com menos direito caçaram os direitos trabalhistas fizeram reforma de previdência congelamento de gastos que é investimentos por 20 anos tornaram o país que era a sexta economia do mundo hoje a décima quarta economia do mundo queimando as reservas cambiais que nós deixamos o PT quebrou o Brasil quebrou com mais de 360 bilhões em reservas cambiais e que estão sendo queimadas agora porque senão a crise nesse país poderia ser pior o povo sabe disso o povo é sábio o povo é sábio e as pessoas sabem que viviam melhor na época que nós governávamos agora o governador Romeu Zema ele tem que enfrentar mesmo o governador Romeu Zema que é do partido novo é um dos principais aliados do governo Bolsonaro é um dos principais aliados o partido novo do Zema que não gosta do povo não gosta de ser vitoria nem de pobre é o partido que votou contra o piso da enfermagem o piso nacional da enfermagem meu amigo minha amiga enfermeira auxiliar e técnico que está me acompanhando aqui em Minas Gerais partido que votou contra a enfermagem partido novo do governador Romeu Zema tentaram barrar a criminalização de assédio moral no trabalho sabe quem bancada do partido novo do governador Romeu Zema quem foi contra o auxílio emergencial da lei Alde Blanc partido novo governador Romeu Zema alô amigos e amigas da cultura sabe quem está do lado e quem é adversário da cultura na situação grave que a cultura mais precisava em decorrência de ter sido o setor mais afetado pela pandemia o ministro do vamos passar boiada Ricardo Salles aquele que agora também já foi dispensado do governo quem fez a indicação de Ricardo Salles partido novo e por falar nisso eles são tão parecidos que o Ricardo Salles queria passar boiada lá e na Amazônia e tudo mais e o Zema quer passar boiada aqui na nossa Serra do Curral inclusive parece que indicou a prima do diretor da mineradora para compor o IEFA e vai compor o conselho que está analisando essa tramitação olha como que é Serra do Curral patrimônio do povo de Minas Gerais patrimônio do povo de Belo Horizonte patrimônio natural fundamental tem circulado na internet um vídeo que o movimento Tiro Pé da Minha Serra tem divulgado que ele é fantástico o vídeo começa mostrando o seguinte um locutor falando como se fosse uma matéria de jornal e ele fala assim olha foi anunciado que vai começar agora a mineração lá no Corcovado do Cristo imagine alguém falar que vai minerar o Corcovado do Cristo ou então vai começar a mineração lá no Monte Fuji no Japão então vai dando exemplo de como em qualquer outro lugar do mundo seria inimaginável que a mineração pudesse acontecer lá na Chapada dos Guimarães dentro das cordilheiras das Chapadas dos Guimarães e aqui a gente trata isso como se fosse natural não é pelo desenvolvimento é importante olha gente é dramático o que nós estamos vivendo um governador que é contra o meio ambiente que é contra o patrimônio do povo de Minas Gerais um governador como eu disse não cuidou das pessoas e o governador parece aquela criança pirracenta sabe que aí você quer assim alertar governador vamos olhar para as estradas porque está muito esburacado tem que tampar as estradas tem dinheiro em caixa parece que esse menino quando é criança pirracenta aí perde a discussão aí tampa o ouvido começa a fecha o olho fica lá 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 para não ouvir fica parecendo sério fica parecendo aí você fala da situação das estradas você fala da situação do patrimônio você fala da situação do meio ambiente da situação dos servidores e nada então eu queria dizer para o governador Romeu Zema que seria ah e antes disso eu preciso voltar aqui eu estava dizendo sobre as estradas eu estive essa semana em Carmo do Paranaíba eu fui autor da lei que propunha a estadualização do trecho de rodovia entre o Carmo do Paranaíba e a cidade de Serra de Salitre lá no Alto Paranaíba o desejo de toda a população da região prefeitos vereadores lideranças populares lideranças comunitárias lideranças religiosas apresentamos o projeto a Assembleia aprovou os deputados aprovaram a maioria dos colegas aqui se não me engano todos votaram a favor desse projeto e o governador e esse projeto quando ele tramitou vejam vocês como é curioso ele baixou a inteligência não foi o negócio que nós fizemos depois vamos saber o que o governo pensa o governo respondendo a nossa diligência deu acordo disse que estava de acordo com a estadualização desse trecho e que o governador faz depois acho que porque quem apresentou era um deputado do PT e ele tem essa loucura com o PT essa paixão com o PT e foi e vetou foi e vetou e esteve lá em Carmo do Paranaíba mandou o secretário dele lá e junto com algumas lideranças gravaram o vídeo dizendo olha nós vamos vetar mas não se preocupem nós vamos fazer a pavimentação do trecho de Serra do Salitre até Carmo do Paranaíba nós vamos garantir que essa obra seja feita não se trata só da obra porque depois vem a manutenção quem que vai cuidar os municípios não tem condições de cuidar são 40 quilômetros está certo agora muito me espanta que o governador que anuncia que vai investir 2 bilhões de reais mais de 700 milhões somente da Vale do Rio Doce só nesse programa 1.6 bi já não tenha feito essa obra sabe o que ele está dizendo que vai esperar o acordo de Mariana lá daquela tragédia daquele crime lá em Mariana para poder ver se vai entrar um dinheiro com esse dinheiro fazer essa obra isso daqui enganar trouxa eu quero falar para os amigos de Carmo do Paranaíba quero falar para os amigos de Serra do Salitre não aceitem a eleição está vindo aqui já tem que começar a fazer uma campanha um movimento nessa região se não tiver asfalto se não tiver obra não tem voto porque dinheiro em caixa tem está prometendo e está anunciando início de obra em vários trechos desse estado por que esse vai ficar por último por que vai esperar o dinheiro de Mariana já tem o dinheiro que faça a obra que inicie a obra faça o desafio chama a população dessa região a fazer isso do Alto Paranaíba se o governador não iniciar a obra não é pregar estaquinha não fazer estaquinha de lá e de cá pregar a placa não é iniciar efetivamente a obra se isso não se iniciar antes da eleição não tem voto não tem voto porque é enrolação é para enrolar o povo então nós vamos fazer essa cobrança aqui direto se o governador fez a opção por vetar e mobilizou a sua base para que o veto não fosse derrubado porque quer fazer disputa ideológica conosco então nós faremos sempre aqui na tribuna cadê a obra Serra do Salitra Carmo cadê a obra quando vai começar porque dinheiro tem o programa já foi iniciado o programa já foi já foi anunciado e está iniciado e anunciado então nós vamos fazer essa cobrança então o que eu quero dizer para o governador Romeu Zema é isso se o governador usar o seu tempo melhor porque três anos e meio três quatro meses para eleição ficar falando ainda de governo passado o mineiro não votou nele para ficar falando de governo passado o mineiro votou nele para resolver problema o mineiro votou no Zema para resolver problema e o que ele vai entregar para o mineiro o muro da lamentação de governo passado que eu já comparei aqui em alguns pontos foi até melhor do que o que tem sido o governo de Romeu Zema quer tampar a nossa boca quando a gente reclama dos buracos tampa o buraco tampa o buraco tampa a nossa boca a gente para de reclamar e cuida das coisas que nós estamos apontando aqui a nossa veemência não pode ser misturada com a nossa preocupação com o estado de Minas Gerais então governador você ainda tem alguns meses de mandato tenta cuidar de Minas Gerais tenta fazer um pouco do que não deu conta de fazer o povo não aguenta mais o povo não aguenta mais bravata bravata o que prometia ser novo está pior do que o que é de mais velho na política no nosso país em Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira passo agora a condição dos trabalhos ao deputado delegado Elegrilo para que eu possa fazer uso da palavra com a palavra deputado Bruno Enger obrigado senhor presidente senhor presidente venho aqui hoje porque ontem saiu a notícia de que o Ministério Público de Contas apontou um rombo de 20 bilhões nas contas da Prefeitura sob a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil é parece que o ex-prefeito aprendeu muito com seu novo aliado o ex-presidente ex-presidiário Lula 20 bilhões de rombo na Previdência dos Servidores o Lula que no seu governo além de rombo na Petrobras no BNDES também vimos o rombo na Previdência dos Servidores do Correios quem não se lembra do escândalo Postales agora eu pergunto é este cidadão que quer ser governador de Minas não o povo mineiro não é idiota o povo brasileiro não é idiota nós não queremos a volta da incompetência da bandalheira da corrupção nem no nosso estado e nem no nosso país por isso Calil e Lula não terão sucesso nenhum dos dois em sua empreitada porque o povo mineiro não é bobo de acreditar nas mentiras desses canalhas que se unem com o intuito de destruir o nosso estado e o nosso país segundo ponto que eu queria abordar senhor presidente é aqui uma cobrança e aqui faço uma cobrança ao nosso governador governador meu zema meu gabinete tem sido muito procurado pelos caques caçadores atiradores e colecionadores do estado de Minas Gerais os caques que são pessoas que passam por um rigoroso processo para terem acesso às armas de fogo com exames psicotécnicos com exames de aptidão não podem ter ficha corrida tem que demonstrar que tem moradia fixa emprego fixo ficha limpa que são os legítimos cidadãos de bem como se diz e os caques tem me reportado que infelizmente parece que há uma nova diretriz por parte do governo de Minas para que eles sejam constantemente abordados e tenham que se dirigir às delegacias mesmo apresentando a documentação toda regular porque o caque já foi decidido pode transitar da casa até o clube e do clube de volta para casa portando sua arma e postando sua arma carregada pelo simples fato de que caso não o faça ele se torna um alvo imagina o caque com a arma desmontada desmuniciada no porta-malas do carro o bandido percebe que ele está armado vai lá e o rouba porque ele não pode fazer uso da arma naquele momento então já está pacificado que o caque pode sim transitar com a sua arma até o clube e de volta para casa mas parece que o governo passou uma orientação para a nossa gloriosa polícia militar que mesmo que o caçador atirador e colecionador apresente a sua documentação toda regular ele tenha que ser importunado tenha que ser conduzido e isso é uma postura no meu entender profundamente lamentável ainda mais vindo de um governo que se diz liberal defensor das liberdades individuais defensor do direito à legítima defesa ora se assim o é por que não na prática por que não permitir que aqueles que estão com seus documentos em dia que tem toda a regularidade e legalidade para estar com a sua arma possam transitar sem nenhum tipo de problema é uma situação extremamente lamentável eu venho aqui da tribuna dessa casa fazer essa cobrança ao governador governador vamos respeitar os caçadores atiradores e colecionadores de Minas Gerais até porque Minas Gerais é o estado que mais cresceu em número de novos CACs e em número de resistos de armas de fogo isso resultou num aumento da violência num aumento dos crimes com arma de fogo não muito pelo contrário graças ao excelente trabalho das nossas forças de segurança o número de crimes violentos e o número de crimes praticados com arma de fogo tem diminuído consistentemente no nosso estado porque a arma na mão do cidadão de bem ela não aumenta o crime a arma na mão do cidadão de bem ela é um instrumento de legítima defesa não há por que importunar as pessoas que estão legalmente portando as suas armas como a lei permite portanto governador se de fato existe essa nova orientação por favor corrija essa postura porque não condiz com que o senhor prometeu ao povo mineiro quando foi eleito governador de Minas Gerais para continuar aqui presidente eu queria voltar na questão das eleições eu acho engraçado que o deputado que me antecedeu disse que o povo brasileiro quer a volta da esquerda eles enchem a boca para falar disso baseado em que? baseado nas pesquisas ora as pesquisas dizem que o Lula ganha no primeiro turno que o Lula é isso que o Lula é aquilo eu queria saber onde é que estão os eleitores do Lula eu dou um exemplo da nossa região metropolitana o Lula esteve aqui em contagem falando para ninguém discursando para a cadeira vazia como foi muito bem mostrado por um vídeo que viralizou na internet o presidente Bolsonaro esteve aqui foi recebido por uma multidão e eu posso falar aqui em primeira mão porque organizei a chegada do presidente nós só tivemos a informação do dia e do horário da chegada do presidente na quinta-feira ao final da tarde na terça-feira anterior eu convidei as pessoas para estarem no aeroporto da Pampulha terça-feira de manhã dois dias antes da chegada do presidente olha as imagens de como estava a praça da Pampulha abarrotada nem tinha mais onde pôr gente eu só tive o ok do cerimonial para dizer que os motociclistas poderiam acompanhar a comitiva um dia antes da chegada do presidente eu postei o vídeo convocando os motociclistas a uma e quarenta da quarta-feira um dia antes da chegada do presidente tinham mais de duas mil motos acompanhando a comitiva e agora eles querem me fazer acreditar que o líder das pesquisas é aquele que fala para as cadeiras vazias é aquele que fala para ninguém ora tem que ser muito inocente para acreditar numa bobagem dessa qualquer um que tenha mais de dois neurônios sabe que essas pesquisas são compradas basta ter um pouquinho de memória 2018 Bolsonaro perde para todos o segundo turno quem é o presidente da república Jair Bolsonaro ora eu dou o exemplo da minha própria candidatura a prefeito presidente a última pesquisa que saiu em 2020 para a prefeitura de Belo Horizonte me colocava em quarto lugar com 3% dos votos no domingo eu fiquei em segundo lugar com 10% será que o pessoal dormiu e teve a brilhante ideia de votar em mim ou será que a pesquisa é manipulada e os institutos não são obrigados a responder por isso o Ibope que fez a pesquisa fala que foi a mostragem e fica por isso mesmo é uma palhaçada o que os institutos de pesquisa fazem nesse país mas felizmente a população já não se deixa mais enganar aqueles que tem um pouquinho de conhecimento do andamento da política do nosso país sabem que essas pesquisas são mentirosas e fraudulentas o povo brasileiro como eu já disse aqui antes não quer a volta da bandalheira da corrupção e do assalto ao nosso país nós não entregaremos a chave do cofre aos bandidos a quadrilha que assaltou o nosso país nós seguiremos no caminho de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado senhor presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião passo a presidência ao deputado Bruno Enger para dar continuidade aos trabalhos agradeço ao deputado elegrilo por ter ocupado a presidência para que eu pudesse fazer uso da palavra leitura de decisões da presidência a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei 3.057 de 2021 do deputado coronel Henrique ao projeto de lei 3.399 de 2021 do governador do estado por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do estado a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei 3.408 de 2021 deputado Carlos Pimenta ao projeto de lei 3.644 de 2016 deputado Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 11.195 11.199 a 11.202 de 2022 da comissão de educação 11.207 11.210 a 11.219 de 2022 da comissão de pessoas com deficiência 11.220 a 11.227 de 2022 da comissão de saúde 11.231 11.242 da comissão de direitos humanos 11.233 11.206 de 2022 da comissão de meio ambiente 11.239 de 2022 da comissão de defesa do consumidor 11.248 de 2022 da comissão de direitos da mulher publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de educação reunião extraordinária de 30 de maio de 2022 e comissões de desenvolvimento econômico e segurança pública reuniões extraordinárias de 31 de maio de 2022 ciente publique-se requerimentos requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 1258 2022 deputado Carlos Pimenta e outros solicitando a convocação de reunião especial para entrega do título de cidadão honorário ao senhor Cláudio Tadeu Milbrates por sua atuação no setor de agronegócio imobiliário de consórcio em Minas Gerais requerimento ordinário número 1260 2022 deputado Andréa de Jesus e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a defensoria pública especializada em direitos humanos coletivos socioambientais pelos 20 anos de sua fundação a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 1º de junho às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 20 minutos